A inflamação da membrana sinovial, sinovite, é aguda e crônica associada a um processo proliferativo e destrutivo das articulações. O panose é um tecido granulomatoso que ocorre na região de contato entre a membrana sinovial, cartilagem e osso e que possui a capacidade de invadir e destruir tecidos adjacentes. A existência desse processo inflamatório crônico culmina em erosões ósseas, destruição articular, atrofia muscular, rotura tendínea e consequente subluxação e instabilidade articular. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.